No baixo, Júlio César Fejuca No serviço de alto-falante No morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira É como eu queria que fosse mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra dizer de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse golosso Nossa escola é raiz, é madeira Mas é morro do pau da bandeira De uma vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Batalha e malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder Um morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder Um morro do pau da bandeira 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 Uma filha Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que molha o preço da fé E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira Yeah, la, 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 la E na hora Que a televisão brasileira Distrai toda a gente Com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira 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 Legenda Adriana Zanotto